Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos tirar mais uma parte do Hulk Vamos fazer duas mãos saindo da parte de madeira Não fazia parte, mas nós pegamos um Hulk que tinha as duas mãos prontas Cortamos ela e vamos fazer aí um remix Então vamos ver o que vai sair dessa mão Só uma olhada No tamanho dessa mão galera Olha que maluco Vamos ver Já esfriou, solta facilmente Mantemos mesa de alumínio, a mesma Espetacular, não tendo o que reclamar E olha só Aqui, retração Ainda não está 100% Mas por que não está 100% ainda? Não cheguei em uma configuração adequada para bico de 1mm Então nós utilizamos aqui bico de 1mm Para conseguir imprimir essas peças Olha só, suporte Maravilha Saindo inteiro, isso ajuda muito Olha a qualidade Aqui nós vamos precisar fazer uma pequena limpeza Para tirar todas essas pequenas rebarbas Essas são rebarbas simples Fácil de ser removida A questão aqui é ajustar um pouquinho melhor ainda o retrato Ainda não chegamos em um valor adequado Estamos aí Mão Tamanho da minha Bacana, não é? E essas daqui vão ser duas mãos que vão estar saindo do hook Então nós vamos colocar as duas Vamos ver ainda se eu vou fazer um esquema de colocar corrente junto e tal Isso é a ideia do Sr. Lobão Vamos ver se vai ficar legal isso aí Bora para a próxima Música Pessoal, vamos lá Peça limpa, tirei todas as rebarbas ou grande parte delas Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte Dá uma olhada nesse acabamento Essa peça aqui eu fiz algumas configurações diferentes Eu mantive o bico de 1mm e usei a altura de camada de 0.2 Eu estava fazendo 0.1 Estava ficando muito boa, mas 0.1 estava demorando um pouquinho além do que eu esperava Jogamos para 0.2 Jogamos para 0.2 Diminui a metade praticamente Da velocidade Eu vou dizer para você que ficou muito bacana Muito boa mesmo Talvez nem vale muito a pena fazer com 0.1 No caso de uma peça desse tipo Que não possui tantos detalhes Apesar de ele ter aí uma textura bem bacana Mas ele não tem tanto detalhe pequeno Então uma peça aí que saiu muito bacana 1mm de bico 0.2 de altura Detalhe Sopro de ar constante a partir de 10mm Então O pessoal que comenta sobre arpe em ABS Com impressora fechada ajuda muito Por que que ajuda muito? Porque eu consigo fazer ângulos um pouco mais inclinados Sem suporte Então aqui eu estou chegando próximo de 65 graus mais ou menos sem suporte Se você for começar a observar alguns pontos aqui embaixo Ele mesmo sem suporte Ficou aceitável Então aqui nós iríamos ter que mesmo passar uma massinha Porque para dar acabamento é necessário Dar uma massinha Eu até o momento Acho difícil uma peça sair 100% perfeita Principalmente peças que possuem suporte Então Utilizando O suporte do mesmo material Da peça Sempre tem um pequeno defeito Então olha lá Defeitinhos padrões No caso onde ficou o suporte Então vamos ter que tirar com massa Não tem uma outra forma Se alguém souber uma outra forma aí Coloca nos comentários Que nós vamos testar eles também 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 Que nós vamos testar eles também